Essa é para o cheque Vamos fazer o cheque à vista 50 reais Ajetamos o valor Colocamos o cheque Ela já leu os dados do cheque E preenche Tudo automaticamente Agora vamos fazer o cheque predatado 500 reais 2 cheques Primeiro aviso Segundo 30 dias Inserimos o cheque A máquina Vocês podem ver que ela é Muito silenciosa Rápida Uma excelente qualidade de impressão Primeiro cheque Nominal e cruzante Segundo cheque Segundo cheque Nominal e cruzante Cheque para 30 dias